A cada duas horas e 20 minutos, um tombou aqui em Cuiabá. Uma das vítimas, um rapaz de 24 anos, que foi morto a tiros no Jardim Glória, lá em Varzagrande. Vamos acompanhar a matéria do José Porto. Diga, Porto! A vítima foi executada a tiros já às margens desse correo que fica aqui entre os bairros Jardim Glória 1 e Glória 2, em Varzagrande. As informações repassadas pela polícia é de que o Anderson Manuel da Silva, de 24 anos, que foi morto a tiros, estava caminhando por esse local. Teria aparecido uma borocicleta com dois homens. O que estava na garopa, sacou dessa arma e efetuou vários disparos. O corpo dele acabou ficando próximo aqui a esse correo, que é uma área já de um matagal aqui entre o Jardim Glória 1 e o Glória 2. O Anderson tinha aí três passagens pela polícia, por roubo, tráfico e formação de quadrilha. É um caminho meio estranho, porque, na realidade, essa rua teria o nome de 21 de abril, mas seria o final da rua. Só que não passa carro, na realidade, é uma espécie de um caminho alternativo que eles fazem entre os dois bairros. Nas imagens do Hélder Gomes e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles. Subtitulos por Jardim Glória 1 Subtitulos por Jardim Glória 1 Obrigado.